Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Lone Misa e hoje finalmente voltamos com mais um capítulo de Delícias Emily com Milagre da Vida, onde finalmente a Emily vai contar para o povo que ela está grávida. Então, partiu capítulo 8, Olhar Público. A pior parte de estar online é que as notícias correm rápido. No mundo real, a Paige está aprendendo a andar de bicicleta. Vamos ver a Paige andando finalmente de bicicleta, sua massinha. Depois de um dos capítulos jogando de Delícias Emily, nós estamos vendo a Paige fazer algo novo. Ela sim está fazendo algo novo, mas isso é emocionante, porque ela cresceu. E cresceu até demais. Bônus de humor. Bônus de gordinha. Bônus de gordinha. Primeiro, eu quero me desculpar por todos os que me apressaiam nas minhas últimas transmissões ao vivo. Eu fiz algumas mudanças para que isso não aconteça novamente. Então, olha lá ele escondido ali. O nosso próximo objetivo é preparar uma coisa especial para um dos dias mais maravilhosos do ano. O dia das mães. Temos muito o que fazer, mas tenho um plano. Se nós seguimos tudo direitinho, vamos ter tempo de terminar tudo. A cara deles. Antes de começarmos, alguns de vocês tinham perguntas sobre a receita de biscoitos e amêndoas da minha avó. Eu vou pegar só um. Olha o que ficou bem ali. Ih, acabou tudo. Frangois. Oh, o que foi agora? Ah, é a minha médica, a Allison. Oi, Allison. Estou um pouco ocupada agora. Oi, Emily. Eu só queria saber se você está bem. Recebi suas mensagens sobre as náusas. Espera, Emily, você está grávida? Ah, eu não disse isso. O quê? Você não está sozinha? Parabéns de todos nós, Emily. Dia das mães, hein? Bom, acho que o segredo já era. Mas não se preocupe. Eu prometo que vamos terminar esse menu. Não importa o que aconteça. Mesmo se eu tiver que dar a luz aqui na cozinha. Saia, 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 Emily mesmo. Responda aos pedidos do videoblog. Vamos preparar aqui. Pegamos aqui. Calma aí, calma aí. Parabéns de todos nós. Parabéns de todos nós. Vai continuar com o meu blog? Com certeza. Vamos preparar. É claro que ela vai continuar com o blog, né, gente? Eu espero, pelo menos. Vixe! Esse vai demorar. Eu sinto muito. Ah, isso é sério, que você não sinto. Vixe, gente, eu estava falando lá e nem prestei o que eu sinto. Nossa, agora já era. Não era para ter feito isso. Hoje era para ter um dia muito bom. Vamos lá. E ainda tem que ser. Tem bastante gente já. Alisson, Emily, como você está se sentindo cansada, mas feliz. O que eu falei, Alisson? Gente, nem sei o que eu falei, Alisson, não é do tempo. Estou tentando fazer o mais rápido possível. Parece que está dando certo, né, porque eu já peguei todo mundo. E aí, agora não tem mais ninguém. Agora a gente pode estipular. Calma aí, vídeo. Você pode esperar. Não quero me atrasar aqui de novo. Você deveria experimentar ioga pré-natal. Parece divertido. Está muito rápido isso aí. Tem que ir mais devagar, viu? Eu ainda ouço daqui de ratinho. Não sei porquê, mas eu gosto. Vou conferir mais um vídeo. Não vai chamar, não? Não. Aê! A peixe é tão engraçada. Pois é, né? Também achei, gente Um beijo muito engraçado E eu achei mesmo Que eu não ia completar aqui Mas eu não sei nem se eu vou completar os três aqui agora Tô muito na dúvida Deixa eu esperar mais um aqui Esse tem que ir na loja Então é isso, gente Ai, conseguimos, ainda bem Completamos mais um caprichinho Vamos, picolinha Está indo muito bem Olha, Ruvito Olha, passarinho Arraste Ai, que bom dia, gente Eu estou andando sozinha Eu sei como você sente, meu amigo Você está indo muito bem, picolinha E caiu Ai Jantar com novidades É o momento perfeito para contar novidade para a família Mas dá um trabalho Dê ao Patrico o que ele pede Estamos finalmente no capítulo 9 Tente criar todos os difíceis Antes que um treino se peça por eles É uma boa dica Vamos jogar Vamos jogar Boa, Vitor Pronto, pronto Você é uma menina corajosa, né? Até o passarinho diz Viu? Nosso amigo passarinho também se importa com você Obrigada, passarinho Obrigada, vô A família é para essas coisas Viu, Vitor? O passarinho não tem uma família para cuidar dele? Bom, ele estava sozinho Mas agora ele tem a nós E nós vamos cuidar dele enquanto ele estiver doentinho E... Vovito? Quem vai cuidar de você? Se você ficar doente? Como assim, meu bem? A mamãe toma conta do papai A vovó toma conta do vovô Ah, bem A sua abelha da vó está no céu há muito tempo Mas de lá de cima Ela cuida de mim Além disso Um dia nós vamos nos encontrar de novo E aí nós vamos cuidar um do outro Eu não entendi Depois eu explico Agora vamos andar de bicicleta de novo Vamos mostrar uma surpresa para a mamãe Mostrando que você sabe andar de bicicleta com uma mansinha, né? Olha a cara da Paige Sim E partiu andar de bicicleta Ei, querida Posso fazer algo para ajudar? Claro Obrigada Que tal você arruma a mesa para jantar? Sem problemas Eu vou pegar os pratos Entrega os produtos ao Patrick Então, bora jogar E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto